Palmeiras Bora ganhar a taça, Libertadores Libertadores Somos a loja verde e a mais pervida Se curta Palmeiras por toda vida Vamos jogar com raça os jogadores Bora ganhar a taça, Libertadores Libertadores Somos a loja verde e a mais pervida Se curta Palmeiras por toda vida Vamos jogar com raça os jogadores Bora ganhar a taça, Libertadores Libertadores Somos a loja verde e a mais pervida Se curta Palmeiras por toda vida Vamos jogar com raça os jogadores Bora ganhar a taça, Libertadores Vamos viver imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente E a dureza do flerro não tarda E o Palmeiras por toda partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar e vencer e mostrar Que de fato é campeão Perdeza que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Torcida que canta e vibra Por nós só que vem pinteiro E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Torcida que canta e vibra